Como é que vai a sua vida? Saiba Deus se importa com você Se nunca encontrou uma saída Você não está na vida pra sofrer Se você ganhou uma cicatriz Escapou da morte por um triz Deixou o mal te abater Teu sorriso é para ser feliz E confiar no que Deus diz E Ele irá te reerguer Deus quer ver você ter alegria Ele vai fazer sua vida prosperar Deus quer ouvir a sua voz Glorificando noite e dia É só Jesus que vai te salvar Deus quer ver você ter alegria Ele vai fazer sua vida prosperar Deus quer ouvir a sua voz Glorificando noite e dia É só Jesus que vai te salvar Ele é Jesus, Emmanuel É Deus na terra, Deus no céu Ele é o Senhor, seu Criador Deus ungido de amor Deus ungido de amor Deus quer ouvir a sua voz Glorificando noite e dia É só Jesus que vai te salvar É só Jesus que vai te salvar Deus quer ver você ter alegria Deus quer ver você ter alegria Ele vai fazer sua vida prosperar Deus quer ouvir a sua voz Glorificando noite e dia Glorificando noite e dia É só Jesus que vai te salvar 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 Obrigado.